Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, já leram o livro aí que a Pró propôs para vocês fazerem essa leitura, escolheram um bom livro? Pois é, espero que vocês tenham feito isso, espero que vocês já tenham ido ao banheiro, já tenham feito manchinho, tenham tomado água, porque nós agora teremos mais momentos de aprendizado, nós teremos aula de ciências humanas, eu sou a Pró Misti, e nós continuaremos aí a falar sobre os migrantes noisestinos na Amazônia. E para começar a aula, a Pró trouxe aqui um poema, né, onde uma criança, ela vai recitar aí, saudades do meu sertão, comemorando aí o dia do Novo Destino, né? E dando continuidade à nossa Semana do Novo Destino, hoje eu trago para vocês um poema do poeta Robson Renato, professor da cidade de Pau dos Ferros, no meu Rio Grande do Norte. Saudades do meu sertão, saudades do sertão, partindo o sertão, partindo, largando o meu chão natal, deixando as marcas do choro nas carcaças do curral e as lembranças do torrão no fundo do maculão que levei para a capital. Deu dó ver o rosto triste dos meninos e da mulher, mas abraçando a coragem, me sustentei no tripé, formado por minha luta, o amor pela terra enxuta e alguns punhados de recé. Tentei plantar a semente nos roçados desse mundo, tomado pela tristeza do desgosto mais profundo, trocando a paz pela guerra, senti que amor pela terra não brota em solo infecido. Hoje a saudade acompanha os passos desse matuto, que não esquece o torrão nem sequer por um minuto, e luta pela partida em busca da própria vida que ficou no sertão. Hoje nossa aula tem como objetivo compreender como as propagandas do governo incentivaram o processo migratório interno com destino à Amazônia e suas consequências para os migrantes, para os povos indígenas e para os ambientes. Problematizando, qual será então o assunto dessa aula? Nós falaremos então sobre as migrações nordestinas para a Amazônia. De que processo migratório fala o objetivo? Justamente das migrações que aconteceram do nordeste para a Amazônia. Como o governo incentivou essa migração? Nós vimos na aula passada que ele incentivou, através de adiantamento de salário, de dinheiro, para poder deixar já para as famílias que iam ficar aí no nordeste. Eles também estimularam com o transporte gratuito para a Amazônia. Foram algumas das formas aí de incentivo. Alguém poderia citar alguma propaganda que motive um indivíduo a migrar de um lugar para outro? Que propaganda poderia se fazer que estimularia esse indivíduo a sair de um local para outro? De migrar de um lugar para outro? Que tipo de propaganda poderia motivar esse indivíduo? Poderia motivar esse indivíduo uma propaganda que tente ali fazer com que ele acredite que ele vai melhorar de vida? Ele vai se enriquecer fácil, né? É uma forma também de fazer com que ele busque migrar de um local para outro. A questão de oportunidade de emprego, né? Sempre vai ser algo ligado aí à melhoria de vida, né? De condições, principalmente financeiras. O objetivo fala de consequências. Para quem essa migração trouxe consequências de acordo com o objetivo? Olha, o objetivo diz que suas consequências para os migrantes, para os povos indígenas e para o ambiente. Então, para quem aí que essa migração trouxe consequências? Trouxe consequências para o meio ambiente, porque o meio ambiente ficou prejudicado na época, né? Uma vez que essas pessoas saíram de sua região e foram para a região porque havia uma promessa aí de emprego, havia uma promessa de enriquecimento fácil e como elas não encontraram isso lá, elas passaram por uma necessidade, por necessidade, né? Problemas financeiros, fome e tudo mais. Então, isso também seria uma consequência aí desse processo migratório. E a própria natureza sofreu também com isso, porque com a quantidade de pessoas que foram para lá, começou-se os desmatamentos também. E é uma forma aí de prejudicar o meio ambiente, né? Então, é uma consequência também. Alguém percebeu mudanças em nossas cidades nos últimos anos? Que mudança nas nossas cidades, no caso, a nossa cidade, ela sofreu aí nos últimos anos? Vocês perceberam algum tipo de mudança? Se vocês forem olhar a história de Feira de Santana até hoje, Lá, muitos anos atrás, até hoje, houveram várias mudanças na cidade, principalmente na questão da parte estrutural da cidade, né? Há a maior quantidade de prédios, né? O verde diminuiu, né? São as plantas, as próprias lagoas, também algumas lagoas foram extintas. Então, foram modificações que essa cidade, no caso da cidade de Feira de Santana, sofreu aí ao longo dos anos. Quando transitamos pela área rural, percebemos mudança na paisagem? Também há mudança na paisagem. Por exemplo, há o desmatamento de certa parte ali da mata para criar locais de pastagens, né? Onde estão colocados aí os gados. Então, há sim mudança na paisagem, até mesmo na zona rural. Quais mudanças do local onde vivemos podem estar relacionadas com o objetivo da aula? Está sim relacionado a essas mudanças. Como é que essas mudanças do local onde a gente vive estão relacionadas ao objetivo da aula? Porque, assim como houveram mudanças na nossa cidade, alterações da paisagem, justamente por conta do povoamento, a Amazônia também sofreu algumas alterações, né? Muitas alterações, vamos dizer assim, justamente por conta do povoamento. Além dessas pessoas irem para lá para poder trabalhar com a editação do látex, né? Que é para a produção da borracha, essas pessoas também serviram para povoar a região norte, que era antes pouco povoada. E, com isso, começaram a desenvolver as cidades, construções de teatro, construções de universidades, construções de escolas, né? De hospitais. Então, houveram mudanças, sim. Todos vocês nasceram aqui ou vocês vieram de outras regiões do Brasil? Vocês nasceram aqui em Feira de Santana? Vocês nasceram na Bahia? Vocês nasceram no Nordeste? Ou vocês vieram de outra cidade? Ou de outro estado? Ou de outra região? Por que vocês vieram para cá? Das pessoas que saíram de suas regiões e vieram para cá, para Feira de Santana, com certeza a família teve um motivo para isso. Pode ter sido por pontos de oferta de emprego, pode ter sido para acompanhar o marido, ou para acompanhar a esposa, ou porque a família do esposo é daqui, a família da esposa é daqui, mas algum motivo tiveram, né? Para poder vir até Feira de Santana. Mas vamos aqui voltar ao assunto Amazônia e tentar compreender um pouquinho sobre essa ocupação da Amazônia. A Amazônia é um dos últimos santuários de megabiodiversidade do planeta. Isso significa que lá, milhares de espécies da fauna e da flora ainda sobrevivem, livres da ação humana. Mas isso está ameaçado. Todos os dias são derrubados mais de mil campos de futebol de floresta, na área conhecida como o arco do desmatamento. Estamos perdendo a Amazônia de uma forma muito rápida, e isso é preocupante. Não somente porque milhares de espécies serão extintas, mas também povos que convivem desde tempos imemoriais de forma harmônica com a floresta serão expulsos e obrigados a migrar para centros urbanos, que já estão inchados e sem infraestrutura. A perda de cobertura vegetal da Amazônia impede a retenção da umidade, necessária para a formação de rios aéreos, que são responsáveis pelas chuvas em outras partes do país, como o Sudeste. O resultado disso são períodos prolongados da seca que afetam o abastecimento de água de estados inteiros. Vamos entender melhor como se dá o processo de destruição da Amazônia. A pecuária e os cultivos da soja e da cana-de-açúcar se expandem pela Amazônia. Para dar lugar às atividades agropecuárias, a devastação é inevitável. Muitas vezes, hectares e hectares de mata nativa são derrubados. Ou simplesmente queimados. Além disso, a expansão da fronteira agropecuária sobre a Amazônia é a oportunidade para a extração ilegal da madeira destinada à exportação e alimentação de fornos de carvoarias clandestinas. A devastação da Amazônia tem também impactos sociais negativos. Os trabalhadores enviados para fazer o desmatamento e a limpeza do solo para o pasto são mal remunerados e até submetidos a condições de trabalho escravo. Isolados nas frentes de trabalho, podem passar dias com pouca comida, sem assistência médica e vivendo em um alojamento precário, sem nenhuma proteção contra animais e intempéries climáticas. Esse avanço indiscriminado ainda a ser os conflitos entre comunidades tradicionais e os proprietários das fazendas. Para provar que são os verdadeiros donos das terras, muitos latifundiários se valem de artimanhas como documentos falsificados ou grilados. Como se isso não bastasse, há outros meios de convencimento e muitas vezes o fim dessa disputa é o pior possível. Podemos evitar que tudo acabe desse jeito? Sim, pessoas preocupadas com o futuro tenebroso da Amazônia já se associaram e apoiam a Repórter Brasil, organização responsável por denunciar violações socioambientais como essa, através do jornalismo e da educação. Para contribuir e receber informações sobre a Amazônia e outros temas socioambientais, acesse o site da Repórter Brasil. Faça parte dessa rede você também. Vamos refletir um pouquinho aí sobre esse vídeo. Qual é o assunto do vídeo? O vídeo fala justamente sobre a ocupação da Amazônia. É interessante vocês entenderem que nós não estamos falando da Amazônia no caso de idioma e nem estamos falando do Amazônia dos Estados. A gente está falando sobre a Amazônia, que é a região ali onde se encontra a floresta Amazônia, que vão pegar, no caso dessa floresta, ela pega ali os Estados do Norte, certo? Quais problemas ambientais surgiram e continuam surgindo em decorrência do desmatamento da região Amazônica? A gente fala muito sobre... E ouve, né? Falar muito sobre a questão do desmatamento da Amazônia, que é um dos problemas que aconteceu já naquele período, começou a acontecer, e até hoje a Amazônia vem sofrendo com isso, né? A questão do desmatamento que cresce a cada ano. O que o vídeo nos fala sobre o desmatamento da Amazônia legal? O vídeo fala que os problemas que a Amazônia vem sofrendo por conta da feina água, por conta do próprio desmatamento, a retirada da mata nativa, né? Da Amazônia, faz com que outras regiões também sofram com isso. Até porque, através do processo de transpiração das plantas, né? Ocorre aí o acúmulo de água na atmosfera e assim a formação das chuvas, né? Que vem para outras regiões, que não acontece só na Amazônia. Ela contribui também para esse período de chuva ou a depender conforme o desmatamento ele vai crescendo aí, vai causar também um período maior de estiagem aí em outras regiões também, certo? O vídeo mostra também que para o trabalho de desmatamento pessoas migram para essa região. Como são as condições de trabalho dos migrantes apresentados pelo vídeo? As condições aí são terríveis, né? Até porque já desde a outra aula a gente viu que as pessoas migram, principalmente as que migraram da região do Nordeste, né? Que foi a maior quantidade de pessoas aí que em um ano já chegou a ser 160 mil pessoas do Nordeste para a Amazônia aí, elas vão à procura de melhores condições de vida e não é isso que elas encontram por lá, né? Então, as condições são bastante precárias. Os indígenas são os primeiros habitantes do nosso país. É na Amazônia legal, quando a gente fala Amazônia legal, a floresta, amazônica, certo? E vive 55,9% dos povos indígenas brasileiros. Qual é o espaço da ocupação da Amazônia legal para os indígenas? As pessoas acabam entrando aí dentro do território que pertence a eles, onde eles viveram, né? A maior parte da sua vida acaba invadindo esse espaço e destruindo, de certa forma, com o desmatamento. Aqui nós temos um mapa que representa a Amazônia legal, que é o local onde fica a floresta amazônica, por isso que a gente chama de Amazônia legal, né? Engloba hoje todos os estados brasileiros pertencentes à bacia amazônica e aprende todos que possuem ou tangenciam trechos da floresta amazônica. Aí nós temos aí Roraima, Amapá, Amazonas, Átio, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão. Nós que ela não pega somente a região nossa. Nós temos aqui, por exemplo, Mato Grosso, que faz parte da região centro-oeste e está aí também fazendo parte da Amazônia legal. Ou seja, a Amazônia legal ela vai envolver todos os estados brasileiros que pegam aí a bacia amazônica, que é a floresta amazônica. A ocupação da região norte na linha do tempo então aconteceu da seguinte forma. Primeiro lá em 1567 houve essa ocupação com a primeira expedição dos portugueses à Amazônia, cerca de duas mil pessoas. Em 1750 começa aí o início do estabelecimento da fronteira e anexação do estado do Aque que ia fazer parte dessa Amazônia legal. Em 1870 até 1900 ocorre o primeiro ciclo da borracha estima-se que 300 mil nordestinos migraram para a região durante esse primeiro ciclo aí. Em 1940 houve o segundo ciclo da borracha então as pessoas continuaram a entrar dentro dessa Amazônia legal. E em 1960 a floresta corria o risco de ser invadida então o governo ele resolveu estimular a vinda de pessoas para a Amazônia tentando fazer com que essa população ela crescesse por isso que a gente diz que houve o chamado integrar para não entregar então era preciso que povoar aquela região para que outras pessoas não entrassem não invadissem aquele território e tentasse aí tomar do Brasil. Em 1970 o perigo do desmatamento é evidente e o buraco da camada de ozônio ganha repercussão internacional uma vez que houve o desmatamento uma vez que houve também as carvoarias aí a queima de madeira dentro da própria Amazônia houve também queimadas dentro da Amazônia então fica evidente um problema ambiental que seria a abertura da camada de ozônio que funciona como uma porta de entrada para o aquecimento global. Já ouviram falar do ouro negro ou ciclos da borracha? A gente já falou sobre o ciclo da borracha na aula passada e a gente vai retomar a esse assunto e ouro negro nada mais é que a própria borracha. A descoberta do látex extraído da seringueira que é uma planta nativa da região norte do país estudada na fabricação da borracha fez com que iniciasse o ciclo da borracha e com isso origem a migração dos nordestinos e também de estrangeiros para a Amazônia que buscava melhores condições de vida oportunidades de trabalho início também houve o início da construção da estrada de ferro madeira mamoré que era usada para o transporte do látex quando a gente vocês já puderam até observar que a cada ciclo a região onde se encontra o produto principal da economia do Brasil ela começa a se desenvolver começam ali a surgir as cidades a construção de teatros de igrejas de hospitais de escolas de universidades o local começa a ser povoado e com isso também começa esse desenvolvimento e esses locais passam a ser bastante desenvolvido em relação ao que ele era anteriormente então com isso também houve a construção dessa estrada de ferro a fim de que ela fosse utilizada para o transporte do látex tanto para a extração quanto para a construção da ferrovia milhares de pessoas migraram atraídas pela oportunidade de emprego entretanto não contavam com os perigos da selva as doenças tropicais que se expor milhares de vidas inclusive a própria malária que matou muita gente na floresta amazônica e como a Pró tinha dito para vocês no início da aula havia propagandas que incentivavam essas pessoas saírem de suas regiões para ir até a Amazônia Legal e que propagandas eram essas que eram feitas pelo governo vamos ver algumas delas mais pneus para a vitória por que isso porque o látex era utilizado para a produção de borracha e naquele período do ciclo da borracha o mundo estava passando por uma guerra e mais pneus para a vitória significava também que deveria haver a maior produção de borracha para a produção desses pneus que seriam utilizados durante a guerra vai também para a Amazônia protegido pelo CENTA olha só que no caso iria oferecer vários direitos a esses trabalhadores então é uma forma de incentivo aqui nós temos um movimento o CENTA falando sobre o CENTA o CENTA trabalha pelo Brasil pela democracia nós temos aqui também mais outra propaganda vida nova na Amazônia rumo à Amazônia terra da fartura todas essas propagandas foram utilizadas durante o ciclo da borracha a fim de estimular essas pessoas saírem de suas regiões e irem até esse local trabalhar tanto na construção da ferrovia da ferrovia quanto também trabalhar com o seringueiro na estação do Ládex mas quais as causas dos nordestinos porque esses nordestinos eles saiam do nordeste e iam até a Amazônia legal a grande seca do nordeste o solo não estava favorável devido ao clima não tinha como se plantar a quantidade de terra também para a população era muito pouca e mesmo assim como o clima não estava favorável estava se passando por uma grande seca do nordeste não tinha como produzir então as condições de vida estavam bastante precárias nessa região e pela ilusão do enriquecimento fácil as pessoas elas saíram de lá e foram até a Amazônia havia também um forte patrocínio para ir até Belém em Manaus a gente viu que se pagava um dinheiro inicial para deixar com as famílias e que pagava também o transporte para que eles saíssem do nordeste e fossem para Belém e Manaus somente entre os anos de 1872 e 1900 migraram mais de 260 mil nordestinos nós vimos aí que chegou-se a quase 300 mil nordestinos somente no primeiro ciclo da borracha a nossa aula vai terminando por aqui peguem o bloco de atividade de vocês leem o direitinho a orientação do aluno para o aluno realizem essas atividades entregue essa atividade em tempo correto para a escola de vocês para que os professores possam fazer as correções e assim poder avaliá-los nós estamos recebendo muitas queixas que os alunos não os pais nesse caso não estão pegando essas atividades no tempo correto não estão entregando no tempo correto também tem criança ainda que não realizou nem a atividade no mês de abril passam isso gente nós estamos aqui já no nosso chegando né ao nosso último mês esse vai ser o último mês aí de aula né então é muito importante que vocês façam essas atividades que entreguem essas atividades para que vocês possam ser avaliados e assim vocês possam ser promovidos de série certo nossa aula ela vai ficando por aqui e até amanhã beijinho no coração de vocês e até mais tchau 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 tchau